Oi, 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 pessoal! Aqui o Michael Kevner com vocês, o nosso PodCringe, que você já conhece, né? Sempre com uma grande entrevista, uma entrevista legal, com gente cringe que nem a gente, né? Então hoje, mas hoje eu recebo uma pessoa que eu vou falar um negócio pra vocês. Uma das maiores cantoras desse país. Tem uma voz aveludada, deliciosa de se ouvir, sambista do mais alto nível. Eu tô falando de Luciana Mell. Fiquei até emocionado agora, queridão. Bem-vindo ao nosso PodCringe, que alegria. Eu já até coloquei aqui, quando eu falo da Luciana Mello, eu falo assim, você é meu início, meio e final. Tá vendo? A maçã mordida... Do pecado original, fenomenal. A gente já começa falando disso, quer dizer, porque eu tô extasiado com esse samba que você gravou com a Marrom, com a Alcione, e aí eu já entro numa pergunta, isso aí, eu não gosto de gerar, isso aqui não é pra gerar polêmica, mas assim, eu falo do samba, é meu jeito, eu não sou sambista, mas o samba, ele tem várias vertentes, porque eu sinto nesse samba seu uma coisa classuda, um samba classudo, gostoso, com uma harmonia, que não é só tuscuduscuduscudu, ele vai além disso, né? Ou eu tô equivocado? É, que são várias ramificações, né? O samba tem vários sotaques, né? O samba é brasileiro, altamente brasileiro, e assim, em cada lugar do país tem um sotaque diferente. Igual quando a gente fala, tem um sotaque diferente e o samba também tem, né? Eu acho que o samba que eu faço, o samba que eu gosto, vem das minhas referências, né? Desde muito cedo em casa. E aí você falou aí, pra quem não sabe, ele falou de uma música que eu acabei de lançar, que é o Fenomenal, com a Alcione, uma música de Valmir Borges e Prateado, que são grandes nomes do samba também, né? Do samba principalmente de São Paulo, Prateado é do Rio, mas enfim, Valmir é de São Paulo e eu também, né? E eu gravei, eu fiz um projeto agora chamado Casa da Lu, onde eu recebo... Esse projeto pode ir, sei lá, por anos e anos, porque é dentro da minha casa, onde eu tenho todas as pessoas que eu gosto, as pessoas que são referências na minha vida, como a Alcione. Eu gravei agora com a Alessi Brandão também, com a Simone, com a Martinalha, Fabiana Cosa e Márvila. Só gente fraca, no samba. Exato. Então, assim, essa é a primeira... Eu costumo brincar, né? Que é o primeiro quarto aí da Casa da Lu, que são com essas mulheres incríveis, né? Que eu chamei, grandes referências minhas, né? Como a Alcione, a Alessi e a Simone. Martinalha é minha prima, né? Eu falo que a gente se chama de prima, porque meu pai também, com o pai dela, tinha uma grande história, né? Meu pai, acho que foi o primeiro a gravar um samba do Martinho da Vila, né? Então, a gente tem essa história aí, a Fabiana Cosa, como representante do samba de São Paulo, uma pessoa que eu sou muito fã da voz dela, do talento, da musicalidade dela. E a Márvila, né? Que eu acabei de lançar aí, depois vocês vão lá no meu YouTube pra procurar. Vai sim. Que é esse novo nome do samba, esse frescor dessa nova geração aí. E quando a gente fala disso, pô, a gente fala de uma essência, e essa música com a Marrom são duas vozes lindíssimas, cada uma com uma pegada diferente, a sua aveludada da Marrom, aquela potência toda. E a harmonização dessa música, ela tem... O instrumental dela é uma delícia de se ouvir. É uma típica música popular brasileira. Mas eu só tenho monstros ali tocando comigo. Arranjo de Jota Moraes, que, enfim, é um grande nome da música, um grande arranjador, que fez grandes arranjos pra Emílio Santiago, Betânia, Gal Costa, pra um monte de gente aí, pra Luciana Mello também. Jota Moraes é um grande nome. É, um grande nome. É, Luciana Mello também. Então, assim, e só feras, né, tocando comigo. A produção desse disco, mais uma vez, é de Valmir Borges, meu grande parceiro, um grande artista que eu admiro. Eu sempre falo pras pessoas, eu falo, cara, a gente precisa trabalhar com gente que a gente admira. Porque aí, quando a gente consegue trabalhar com pessoas que você admira, cara, aí o trabalho sai assim, né? Eu costumo dizer, eu falo, você pode não gostar, não consumir meu trabalho, mas dizer que é ruim, você não pode dizer. Então, pois é, você já passou por isso? Não, graças a... De críticas? Eu não sei, assim, pelo menos se falar, mas eu nem levo em consideração. Nem deve. Porque, assim, as pessoas... É muito difícil você criticar a arte, né? Porque, assim, a arte é do coração de cada um, é da criação de cada um, é a referência que você traz. Eu posso não consumir, posso não gostar, mas é a arte da pessoa. Eu não posso dizer se é ruim, se é bom. Eu posso dizer se eu gosto ou não gosto. Aí é muito pessoal. Eu falo que lembra comida. Tem comida que você pode não gostar, mas alguém vai gostar dela. Lógico, lógico. Não adianta você falar que ela é ruim. Não cai no seu paladar. É isso. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa com a música, né? Então, assim, eu só costumo dizer isso. Eu falo, ruim você não pode falar, porque eu tô com os melhores nomes da música brasileira, trabalhando comigo sempre na produção, os músicos que tocam, a direção, enfim. Pode não ser o que a pessoa gosta, mas ruim não é. Você vende um berço simplesmente extraordinário, né? Da música brasileira. Sim. E aí, quando a gente fala do Jair Rodrigues, a gente coloca isso nessa essência, aquele jeito moleque, aquele menino que ele nunca deixou de ser, nunca. No jeito de brincar, de chacoalhar todo mundo, de fazer e de cantar de forma magistral. Quando é que a Luciana, criança, começa a perceber essa coisa? Como é que ela começa a ouvir e a entender o tamanho que o pai tem? Gente, você sabe que isso é uma pergunta super interessante, assim, que poucas pessoas fazem, mas é porque quando eu era mais nova, até adolescência, assim, quando eu perguntava, ai, como é que é ser filha do Jair Rodrigues? Eu achava aquela pergunta tão surreal, porque eu falava, cara, mas é meu pai? Como assim começa a ser filho? Como é que é ser filho do seu pai? Porque a gente não tinha, é, exato, a gente não tinha muito essa noção, né? Então, porque era meu pai, né? É o cara que, ali, meu pai, em casa, né? Nascia ali. Só que, aí depois, mais velha só, que eu fui ter a noção da grandiosidade, do tamanho desse artista. E muito mais tarde, bem mais tarde mesmo, assim, já bem adulta, de saber a importância desse cara pra música brasileira. Porque, assim, as pessoas falam muito dessa alegria dele, mas, cara, ninguém tem ideia da potência e do... Quer dizer, as pessoas têm ideia, né? Mas eu não tinha da potência e do que representava Jair, do que representa até hoje, mesmo que ele tenha passado pra outro plano, do que representa Jair Rodrigues. a figura dele como um homem preto também, e como esse grande nome da cultura brasileira, não só da música, mas da cultura. Um cara que deixou um legado aí de 55 anos de música, de arte, de muita coisa. Ele ganhou, antes dele falecer, ele ganhou um prêmio de melhor ator coadjuvante, e era um cara extremamente sério ao trabalhar. Jamais vi meu pai chegar atrasado em algum lugar. Nunca vi. Ele respeitava o público. Nunca vi, nunca vi. É uma coisa que eu questiono hoje com muita gente dessa nova geração, que deixa o pessoal esperando uma, duas, três horas quando vai fazer um show, ou quando vai a algum lugar. Eu acho isso de uma pouca vergonha. Se vocês estão ouvindo a gente, ouvindo, você é artista, famoso, e eu já encontrei muitos de vocês trazendo duas, três horas pra chegar no lugar, vocês já me irritaram até, entendeu? Então não chama a gente pra fazer esse tipo de cobertura, porque é vergonhoso. O seu pai é uma referência disso também, né? E assim, muitas vezes, a culpa, obviamente, nem era do artista, a culpa é da organização, mas meu pai realmente sempre fazia questão de dizer pras pessoas, então você entra lá e você diz que é um problema, que eu já tô aqui tem duas horas. Então vocês que não se resolveram aqui, vocês entram lá e falam, então assim, esse grande respeito ao público que ele tinha, essa seriedade no trabalho. o Jairzão nem comia antes de cantar, que era pra não correr o risco de passar mal, de não ter nada, sabe? Então era um negócio que a gente vem dessa escola, eu e meu irmão, né? Então assim, a música pra gente é muito sério, a música é o nosso ofício, né? Então assim, eu sempre falo pras pessoas, eu não tô aqui pela fama, eu tô pela arte, é a forma como eu tenho de me expressar, é a maneira que eu sei, né? Me expressar, e a maneira que eu transcendo, assim, né? Então graças a Deus eu tenho esse dom, que eu sempre falo que é 50% de dom e 50% de esforço, né? Então assim, eu não escolhi isso aqui, isso aqui é um chamado. E aí depois quando você entende esse chamado, de que maravilhoso que é, né? Que é uma responsabilidade também muito grande de você levar alegria pras pessoas. É verdade. De você levar alegria, de você levar aquelas duas horas, uma hora e meia, duas horas que as pessoas dedicam o seu tempo a estar ali com você, né? A se divertir, porque a vida é difícil, a vida não é fácil, né? Então assim, é muito legal, é muito bacana, esse chamado é muito importante, né? Assim, de ter essa missão de vida, né? Então já, Isão, assim, respondendo a sua pergunta, eu fui, cara, muito mais tarde, cara, adulta já, que eu fui ter a noção do tamanho desse cara, né? E aí depois que ele partiu, que eu fiz lá o meu primeiro disco todo de samba, que chama Na Luz do Samba, que foi em 2016, foi até indicado ao Grammy em 2017, foi maravilhoso, assim, porque eu percebi que me foi deixado, pra mim e pro meu irmão, né? Um baú de tesouro gigantesco na minha sala, não é nem na porta de casa, é dentro da sala, né? Então você fala, cara, e que maravilhoso que é esse legado, né? Pra levar, nunca carregar, né? Porque a pessoa, às vezes você fala carregar, parece um peso, mas jamais, é um legado muito bonito, aquele baú que você abre, você fala, que maravilha que tá aqui pra mim, E o que eu contei nesse baú? Pra eu passar isso pra frente, pô, contei tudo isso aí, contém alegria, contém seriedade no trabalho, contém qualidade, né? Porque isso é o que a gente cresceu ouvindo, cara, e assim, eu cresci vendo grandes nomes da nossa música, grandes compositores na minha casa, dentro de casa, eram os meus tios, os meus tios eram ali, Almir Guinetto, era Alcione, era Lacy Brandão, era, é, Roberto Ribeiro, entendeu? Só gigante do samba. Era João Nogueira, era Martinho da Vila, era Mussum, então assim, né, eram essas pessoas que eram tios, né, aquele tio que você fala, pô, lá vem esse tio de novo, gritar na minha orelha, e quando você vê, eram essas grandes pessoas do samba, da música, né? E é engraçado que você, hoje você deve pensar assim, como eu gostaria de hoje, com a experiência que eu tenho, com a maturidade, de ver todos eles rodeados na minha sala. Cara, é maravilhoso, cara, estão lá na sala, estão lá na sala, muitos deles estão na sala ali em cima, e só olhando a gente aqui, fazendo, falando, pô, que legal, deixei uma referência muito incrível, né? Vê se eu tô equivocado, porque assim, eu acredito que não esteja, mas eu vejo você, como, é, uma das gigantes do samba, e, admirada e venerada, por todos os sambistas, o meio do samba, te reverencia. Sim. Mas eu sinto que falta, do lado de fora, as pessoas te enxergarem, sabe, a grande, a grande artista, sabe, que você é. Será que eu tô errado? Ou você acha que, que o caminho é esse? Olha, ser artista no Brasil não é fácil. Pois é, é isso. Não é fácil. Então assim, a gente passa por muitas fases, né, eu tô aí há mais, quase 40 anos de música, então assim, são muitas fases que a gente vê outras coisas, né, sendo feitas que são muito diferentes do que eu faço da minha referência e tudo mais, né. Hoje eu vejo assim, eu também não tô começando agora, né, não sou do mercado alternativo, que eles chamam às vezes, mas também não tô naquele panteão ainda de Alcione, de Javan, né, então assim, esse meio do caminho pra muitos artistas como eu, meu irmão, Simoninha, né, os filhos de artistas principalmente e vários outros, aí Luísa Posse, enfim, várias outras pessoas que fazem um trabalho legal, mas que estão nesse meio do caminho, né, então assim, eu ainda vejo muita dificuldade, porque assim, não foi por falta de oportunidade de eu fazer outras coisas que de repente pudessem me dar mais fama e mais dinheiro e mais, mais tudo. Sua cabeça é um negócio impressionante, você é uma pessoa muito... Mas não foi por falta de oportunidade, mas foi assim, de saber, de vir de uma base, de uma referência, de saber que não era aquilo, não era a minha verdade, né, então assim, eu vim de uma família onde tem uma mãe, um pai, um irmão, e a família, meus tios, tias, assim, que sempre me apoiaram muito no que eu quero fazer, né, e assim, o meu negócio é a música, sempre foi a música, né, então as pessoas hoje olham assim, ah, mas a sua beleza, você podia ter feito, podia, não foi por falta de oportunidade, porque foi oferecido muitas coisas em relação ao corpo, em relação a, né, mas eu falo, cara, não é, a minha verdade não é essa, o que eu quero que as pessoas conheçam é a Luciana, cantora, né, é a minha arte, a minha música, do que eu quero falar pras pessoas, né, então assim, de eu hoje olhar pra trás e ver aí, quase, eu comecei muito cedo na música, né, gravando ali com meu pai, mas, pô, mais de 35 anos de música, olhar pra trás e não me arrepender de nada do que eu fiz, sabe, de deitar ali no meu travesseiro, eu tenho meus filhos hoje, a Nina que tem 15 anos, o Tony que tem 10 que são os meus motivos da vida, né, de viver, olhar pra eles e falar, cara, olha só, a mamãe tem tudo isso aqui, eu fiz isso, olha a diferença e mostrar pra eles e ouvir junto com eles as músicas, as canções, porque eu costumo dizer que os discos são as minhas épocas de vida, né, tudo que eu, sei lá, que eu gostaria de dizer naquela época, né, e não me arrependo de nada. Mas eu acho que você merecia ser muito mais valorizada pelo público, pelo público, mas é pela mulher, pela idoneidade, pela cantora, sabe, por tudo aquilo que o Brasil é um país difícil, Brasil é um país difícil, desculpa, a cultura que a gente usa hoje, musicalmente falando, a gente anda numa fase, eu não sei, o negócio falou... A gente é cringe, a gente sabe como funciona isso. A gente sabe que a música é efêmer, que a música é eclética, você pode gostar de uma coisa e não gostar de outra, mas eu sinto que a gente tá num caminho muito duro, de uma linguagem muito difícil, de, sabe, onde falta um pouquinho mais de educação musical. Talvez seja isso a minha linha de pensamento. Eu acho que, eu sempre achei isso, eu falo, cara, a gente precisa ter música na escola, se a gente não tiver música na escola, não aprender quem foram as nossas referências, quem foram as pessoas que mudaram a cultura de um país, quem foram as pessoas que levaram o nome do Brasil pra fora, muito antes desse povo nascer, muito antes de eu nascer, de você nascer, quem são essas pessoas? Então, assim, dentro do samba, principalmente, assim, eu via muitos homens, né, e as mulheres ali, e a gente precisa também, eu acho, aqui no Brasil, a gente precisa aprender que se juntar é muito legal, né, a deixar o ego realmente lá fora, na porta, em casa, guardar, sei lá, dentro de uma caixa, onde você quiser, porque a gente precisa disso, né, e a gente vê referências até internacionais, de pessoas quando se juntam, além de ganhar mais dinheiro, elas têm mais força dentro da área que elas estão atuando, né, então eu vejo assim, o Casa da Lu, por exemplo, eu trouxe essas mulheres, porque eu falei, cara, além de serem minhas referências, são pessoas que eu gosto e pessoas que eu quero trazer comigo, essa nova geração também, é legal, tem muitas pessoas da nova geração que muita gente nem conhece. eu concordo, você coloca na escola, você vai falar de ataúl, Alves, você vai puxar a cartola, quem conhece? Clara Nunes, até aqui é mais. As pessoas não conhecem, então é muito difícil, e eu procuro sempre colocar essas pessoas dentro do meu trabalho, por isso que eu fico tão feliz da vida quando eu faço shows e tenho crianças, porque eu falo, cara, isso aí, garotada, isso aqui veio daqui, viu, e eu faço isso com os meus filhos também, muitas vezes a gente está ouvindo música, minha filha fala, mãe, teve um trap agora que fizeram com o remix dessa música, eu falei, tá vendo, vem daqui, essa letra, essa batida, vem daqui, então é importante conhecer, e a gente precisa de música na escola, precisa de educação, uma grande diferença de lá fora, por exemplo, os Estados Unidos, que é onde eu sei também, que tem uma educação musical, desde pequenininho, você vai ver, os teintos que eles têm, eles valorizam os que já morreram. E é terrível, cara, você pensar que artistas como o Wilson Simonal, que foi um dos grandes artistas, gigante, num showman, ter ido embora do jeito que foi, então assim, e não só ele, como muitas, então assim, você fala, cara, que tristeza que é isso, então eu acho assim, sim, a gente precisa ter, mas a gente precisa ter também a mídia colocando essas pessoas, mas hoje a gente vê muita gente jovem na mídia, muita gente na produção, que são jovens, mas que também não conhecem, você fala, cara, isso não dá, tem gente que você vai perguntar, você não sabe, você gosta de samba, você conhece fundo de quintal, fundo de onde? O que é isso? Você conhece originais do samba? É, originais do samba. Fica com aquela cara de, ah, mas o Mussum não é dos Trapalhões? Ah, mas o Mussum, mas muita gente conhece o Mussum por causa do rótulo da cerveja, porque virou marca de cerveja, então é triste a gente ver esse tipo de coisa. É, mas a gente espera que mude, não sei, é legal a gente falar sobre isso sempre, porque uma hora vai ter um ali, um outro ali, que vai olhar e falar, poxa, é mesmo. Um outro que está governando, que possa colocar isso nas escolas, que possa fazer com que isso chegue até. Pois é, exato, precisa, precisa, porque faz parte da nossa cultura, a identidade do Brasil, uma grande parte da nossa identidade é a música. Isso é verdade, é assim que se faz. É assim que se faz. Falando em é assim que se faz, surge o seu LP de grande sucesso, como é que funciona. E isso era um pop, né? Era um pop da época, que hoje não seria. Hoje aquele pop que eu fiz lá, que estourou, que ficou um ano em primeiro lugar nas rádios, você mudava de estação, estava tocando na outra. É, ficou um ano tocando em todas as rádios do Brasil, não seria hoje. Se aquele pop seria considerado hoje, ah, não é, é mais MPB, é mais sofisticado, entendeu? Tem essa questão também da cultura, que vai mudando aí. Mas o Assim que se Faz foi um disco de 2000, foi logo depois do projeto Artistas Reunidos, que a gente montou, eu, Jairzinho, Wilson Simoninha, Max de Castro, Pedro Mariano e Daniel Carlo Magno, que é o compositor de Assim que se Faz também. E nessa época, surgiu a trama, a gravadora trama do João Marcelo Bôscoli, que é o Felipe Delis. Fez um baita sucesso, a trama virou uma marca que cresceu muito rapidamente. Porque foi feito com pessoas conhecidas de música, né? Era assim, o João era o presidente da gravadora, né? junto com o André Schaiman, que gostava de música, conhecia a música demais. Então, assim, nós fomos os primeiros seis contratados da gravadora e aí fiz o disco Assim que se Faz com a produção do meu irmão, Jair Oliveira, e foi muito legal. Mas, assim, no começo, também, estava contando aqui para você que naquela época, né? nos dois mil tinha críticos de jornal e revista, né? Jornais e revistas. E aí eu ganhei, tipo, a Márcio de Estrela foi dois no lugar. Você está brincando. É, numa revista que foi... Porque alguém teve essa cara de pau de fazer isso. Numa das revistas mais conceituadas, né? Aqueles, tipo, as pessoas ligavam muito para aquilo naquela época, né? Aí eu falei, pô, cara, e assim, aí meu disco, quando foi para a rádio, aí o João virou para o meu irmão e falou, olha, a gente vai ter que produzir outro disco porque esse disco não vai para lugar nenhum. É como se eu estivesse falando, ó, abandona esse filho aqui e faz outro. Caraca, Jornais. Foi horrível. Foi assim, e eu novinha, né? Como é que você sentiu nisso ali? Péssima. Eu novinha, 20 anos de idade, assim, falando, como assim? Eu botei meu, né, minha cara aqui, é tudo que eu gosto de ouvir, são as minhas referências, tem samba ali, tem um pop, e aí entrou um cara chamado Gustavo, eu esqueci o sobrenome dele, pô, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele, hoje ele é presidente da Abramos, da associação da Abramos, e ele foi ser a R da gravadora. Aí ele falou, bom, deixa eu ver, né, entrando na empresa, um cara super sério e maravilhoso, assim, ele falou, deixa eu ver o que temos aqui para eu trabalhar, né, porque para eu ser aqui, né, fazer essa função. Aí ele pegou os discos e falou assim, por que esse disco não está indo? É a única mulher que nós temos aqui, cantora, o Brasil é um país de cantoras, né, assim, tem essa tradição e tudo. Ah, não, porque não vai, porque não sei o que. Aí ele ouviu isso e falou, daqui. Botou embaixo do braço e saiu e foi o estouro. Ficou um ano aí com assim que se faz, simples desejo, si, que eu regravei o si, do Djavan, tocando o ano inteiro, em primeiro lugar nas paradas. Será que o ano que vem não surge aí uns 25 anos desse projeto lindo? Pois é, gente. Não pode surgir uma... Você sabe que eu não tinha nem pensado nisso? Pois é, então já vai a ideia do Podcris aqui. Eu vou estar lá, na primeira fileira, a galera também, tá vendo? aqui a gente vai estar lá. E você sabe que teve uma... Alguém me escreveu no Instagram e falou Ah, você não pensou? Pô, tem 25 anos. Eu falei, já tem 25 anos. É que passa muito rápido, a gente não vê. Eu falei, nossa senhora, é verdade. Porque agora virou um processo de vários cantores e bandas trabalhando isso, que eu acho que é muito legal. É muito legal. Porque com um arranjo seu, talvez de outra maneira, com a sua mente que não para o tempo todo, essa harmonização, essa harmonia que você gosta de construir, de repente, pode ser uma coisa muito legal. É uma ideia muito legal, é que eu não tinha parado pra pensar que vai fazer 25 anos no trabalho. Poda de prata, pô. Jesus Cristo, é verdade, né? E muito legal, porque assim, passa rápido, então se passa rápido significa que eu tenho feito muita coisa, eu fiz muita coisa de lá, até esse projeto novo aqui, da Casa da Lua. Então assim, são 25 anos daquele primeiro disco que foi tão difícil, que foi tão assim, né? Cara, eu recebi meu disco de ouro, lembra que tinha disco de ouro, que eram 100 mil cópias, e tipo, em dois meses esse disco bateu 100 mil cópias, e aí, e foi muito difícil porque eu recebi o disco de ouro embrulhado num papel pardo, com o meu, o meu, no meu prédio, né? O cara, o moço lá que trabalhava no prédio que recebeu, aí eu falei, ó, Luciano, você recebeu um quadro aqui, eu falei, que quadro é esse, gente? Estranho, quadro? Não tem quadro nenhum, eu não pensei, não, não, tem um negócio aqui pra você, quando eu fui ver o meu disco de ouro. Uma coisa tão importante, Exato, assim, não foi dada a importância que tinha, né? Isso magoou a gente, né? Pô, demais, mas eu também não esqueço não. Mas como é que você vai esquecer isso? A gente passa pra frente, mano, a gente passa porque é o seguinte, né? A vida, eu acredito muito em Deus, eu sempre acredito que a gente tem que estar onde a gente tem que estar. E eu sempre acreditei que não me é dado uma missão maior do que eu aguento. Né? Muitas transições e assim, pedras no caminho e tentações de falar, quero ver se é isso que você quer mesmo. Quero ver se o seu propósito é esse mesmo. Então, mas é o que eu quero ver, qual foi o momento mais difícil nessa transição e qual foi a proposta mais curiosa durante esse processo? Ah, cara, a proposta desde sair nua até... Qual que é? De... De... É... Desses reality shows da vida, né? De... Ah, vamos mudar seu figurino querendo que eu mostrasse mais coisas. Eu falei, mano, peraí, não é isso que eu quero fazer. Legal, bacana, acho que sim, a gente tem que explorar. Pro ego é bacana, né? É, mas acho que a gente tem que explorar certas coisas, é legal dar uma mudada aqui ou ali, porque tem coisas que você pode valorizar também, junto. Mas eu falei, o meu processo principal é a música, cara, é o que eu quero mostrar é a minha música, a minha voz, né? A minha dança, eu dançava muito naquela época, tal, né? E gostava, eu costumo brincar, toda entrevista eu falo que eu falava pro meu irmão assim, eu quero ser o Michael Jackson, eu quero cantar, dançar, atuar, quero fazer tudo, então eu vou estudar pra fazer isso bem, né? Fazia um milhão de aulas, chegava em casa, eu lembro quando eu era adolescente a minha mãe falava, você vai parar, eu vou parar com todas as aulas, você tá chegando em casa 11 horas da noite, você tá maluca, tem que acordar às 5 da manhã. Então é, e eu me preparei pra isso, né? Mas assim, recebi algumas propostas, mas é que assim, eu achava engraçado, né? Eu falava, pô, obrigada, maravilha, mas pô, não é pra mim. E o percalço mais difícil assim nessa sua jornada, eu sei que foram vários, mas aquele que te marca assim, aqui dentro? Ah, essas coisas me marcam, né? Bastante assim, de eu ter conversado, assim, de a gente ter acertado mais uma coisa e de repente mudarem lá e me mudaram de gravadora, e aí eu falei, bom, eu tenho que estar onde eu tenho que estar, então eu vou fazer o meu melhor aonde eu tiver que estar. Eu acho que são desafios que a gente encontra no meio do caminho, toda profissão tem, né? Então são desafios, só que eu tenho um objetivo, eu tinha um objetivo na música, eu queria fazer meus discos, eu quero fazer meus discos, eu quero poder fazer esses projetos e de repente sempre tem uma coisa que te trava, te para, né? Um negócio que você fala, cara, mas se eu deixar, eu não faço nada, né? Eu fico em casa. E vou falar uma coisa para vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo, eu assisti um show da Lu no final do ano passado em Cruzeiro, que é a minha cidade, que ela foi numa feira literária, que por um acaso eu fui visitar a minha mãe no interior lá em Cruzeiro, e o show dela foi assim, ela foi ovacionada, porque foi um show daqueles mais lindos que eu poderia ter assistido e ter ouvido, mas realmente foi... Foi legal aquele show mesmo. A gente estava assistindo e o público dentro de um lugar que Dom Pedro I passou, Dom Pedro II, chupava manga no pé, e é verdade essa história, que é um lugar incrível numa casa muito antiga, com uma área enorme, muitas árvores verdes, e onde estava acontecendo essa? E ela fez um show assim de... Eu falo, eu fico arrepiado até hoje de lembrar, porque foi um dos grandes shows da vida, eu posso falar, porque aquele samba, aquilo que você colocou naquele palco, foi ovacionado pelo público, foi incrível. Eu fico muito feliz, porque aí significa que eu estou indo no caminho certo, várias vezes pensei em desistir, você quer saber a verdade? Porque nesse país aqui é muito difícil, então a gente tem que pagar conta também, a gente infelizmente, é isso, a gente precisa pagar conta, eu tenho dois filhos, eu tenho uma casa inteira para administrar, e assim, muitas vezes, mas eu só agradeço de conseguir viver e fazer isso tudo com a minha música, que é uma coisa que eu amo, então assim, muitas vezes, vou, viajo, viro noite, aí minha filha fala, ai mãe, você deve estar exaustos, eu falei, filha, estou, mas está tudo certo, fazendo coisas que eu gosto de fazer, então eu tenho essa possibilidade na vida, nem todo mundo trabalha com aquilo que ama, eu trabalho com aquilo que eu amo, e costumo dizer que eu sou só a Luciana, o Melo é toda a equipe que vem junto comigo, que embarca nas minhas loucuras, que, porra, que legal, vamos fazer e faz acontecer, né, são meus parceiros, meus músicos, que são parte da minha família, são pessoas que eu amo muito, pessoas que eu trabalho há mais de 20 anos, né, que estão comigo, estão com a minha família, então assim, são pessoas da família, então trabalhar com essas pessoas é uma honra pra mim, eu aprendo a cada show, a cada estrada, porque o show não é só o show, né, chegar lá e cantar e tal, o show é o antes, é a estrada, é o avião, com aquelas pessoas, é o staff que tá lá, exato, né, e eles são assim, pra mim, são a minha família, né, então são essas pessoas que pra mim, tamo junto. Eu imagino a alegria desse pessoal em trabalhar com você. Eu espero que sim. Pela simplicidade da Lu, pelo jeito de, leve de tocar as coisas, porque eu vou falar, tem cada artista chato, mas cada mala por aí, eu vou falar uma coisa, é o ego, o ego tem que ficar em casa, ele não pode sair. Mas o problema é que sai, e o cara, além de já ter o ego lá em cima, ele quer triplicar o ego que já tá um saco, quer dizer, a pessoa se torna insuportável. Você sabe que no documentário lá do We Are The World, né, que tem uma, essa frase é incrível, que ele bota na porta, o Lionel Rich bota na porta do estúdio, deixe seu ego de fora. Deixe seu ego de fora. Porque é isso que atrapalha, é exatamente isso que atrapalha. Porque ali entra, quem entra? Cindy Lauper, Michael Jackson, olha quem que entrava dentro daquele estúdio, né? Steve Wonder, o cara tá de todo mundo ali, Quincy Jones produzindo. Então você fala, pô, não dá, entendeu? Tem uma coisa que assim, tem que aprender isso. A gente tem, eu aprendi muito cedo que eu sou só um instrumento, né, um instrumento da arte. Porque eu vou embora daqui depois, né, e vai ficar. Vai ficar um legado gigantesco. Vai ficar mesmo. Mas o que provoca isso, na sua opinião? O que leva tantos artistas, me desculpem, perto de você, são pequenos, a ter um ego tão gigante. A culpa é nossa que absorve, a gente que absorve esse tipo de música, ou estilos, ou coisas, porque a música tem pra todo gosto mesmo. Mas é esse tipo de cultuar da forma que... O brasileiro é muito isso, né? Mas acho que é a cabeça, né? A cabeça da pessoa é muito complicada. Eu costumo dizer que até é compreensível, porque, assim, muita gente vem de lugares... Por exemplo, meu pai. Meu pai nasceu num canavial. No meio do canavial. Minha avó pariu ele ali, cortou a faca, inclusive, cortou o cordão melical com a faca, entendeu? Mas ele tinha essa simplicidade na vida de entender e entender que ele era só um instrumento, que ele não é melhor que você, não é melhor que eu, melhor que o presidente, não é melhor que ninguém. Aqui a gente vai morrer, vai tudo no meu lugar. Tudo igual. Não vai botar cheque no caixão? Não. Cheque não vai pro caixão? Não vai botar nada, cara. Não vai ter nada. Às vezes é compreensível que às vezes a pessoa não tem nada, vem do nada e de repente começa a ter tudo e começa a ter um monte de gente bajulando. De repente, né? O que eu sempre falo, eu falo, mano, deixa as pessoas falarem, não acreditam não, porque se a pessoa acreditar, porque se você falar, porra, eu sou maravilhosa, eu sou equipe... Cara, esse ego vai inflando, 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 você vai falando, cara, daqui a pouco não tem mais pra onde ele ir. Aí você começa a achar que você é melhor do que as pessoas, porque, assim, é tanta gente bajulando, tanta coisa acontecendo, a culpa não são das pessoas, né? Geralmente, eu acredito nisso, né? E sempre trato muito bem disso, assim, a tecnoterapia, que é muito importante, que a gente tem que entender que nós não somos ninguém nesse planeta. Qualquer coisa mata a gente, já viu? Qualquer coisa. Então, assim, é um negócio... Eu venho nesse mundo pela arte, eu não venho pela fama, graças a Deus, tenho um sucesso dentro do meu trabalho, com aquilo que as pessoas... Cara, muitas vezes que eu pensei em desistir, e falei, cara, não dá, Brasil é muito difícil, eu não tô conseguindo pagar a conta. Aí eu recebo... Aí eu falei, não, vou mudar, vou mudar de área, vou fazer outra coisa. Aí várias vezes, como Deus é bom o tempo inteiro, eu sempre falo isso, Deus é bom o tempo todo, o tempo inteiro. Porque aí ele me manda pessoas que falam, cara, você mudou a minha vida. A minha mãe tava em coma e eu colocava o simples desejo toda noite pra ela, um dia ela mexeu a mão, chorou. Cara, isso pra mim... Você fala, eu não posso desistir, né? Não tem nem palavras pra isso. É um sinal, mas às vezes é um sinal, no momento que você tá mais frágil, talvez. De pessoas falando assim, uma mãe falando pra mim, muito obrigada, minha filha, ouvi a tua música Tchau, que é uma música do Jair, meu irmão. A sua interpretação desta música, ela conseguiu se livrar de 10 anos de um casamento abusivo. então você fala, cara, a minha missão é essa, eu não tenho nem como não me emocionar. Eu até me arrepio toda vez que eu falo dessa mãe aí, porque eu sou mãe também. Então eu imagino que essa mulher sofreu quatro vezes mais do que sofreu a filha dela. Pois é. Então assim, ela vinha, ela foi num show e chorou o show inteiro e quando eu cantei essa música, ela com o celular assim, acho que mostrando pra filha, enfim, porque a filha não pôde ir, que tava trabalhando. então aí no final do show ela enfrentou aquela fila pra ir falar com a gente, pra dizer, né, dar esse relato. Então você fala, cara, é isso. Então aí você vê que, assim, eu sou só um instrumento, eu realmente acredito nisso. É, mas quando a gente fala disso, desse ego absurdo, maiúsculo, né, e que o dinheiro causa também, que a fama causa, isso aí não é só no meio musical, não, isso aí é com jogador de futebol, isso aí, ó, eu vou falar, eu trabalho há 35 anos com comunicação e tá cheio de jornalista que acha que é artista, cara, só porque apresenta, tá na televisão. mas é muito louco, porque artista é quem faz arte. A pessoa não tá lá pra você maltratar os outros, cara, você fala, por isso que eu falo que é a cabeça da pessoa, é você entender quem é você nesse planeta. Por isso que eu falo, eu falo pra pessoa, façam terapia, cara, é muito importante, porque às vezes você acha que você tá mais, às vezes você tá perdido mesmo, às vezes não é nem só o ego, mas você tá meio perdido, não tá entendendo, porque às vezes você não tem nada, de repente você tem tudo, tá todo mundo te chamando pra você fazer tudo, a cabeça não aguenta mesmo, a cabeça não entende, então assim, vamos fazer essa terapia pra poder entender que a gente é só um instrumento, que a gente não é melhor do que ninguém. É que bom que a gente, o que a gente faz agrada as pessoas. É verdade. Que as pessoas querem estar perto, querem ouvir, querem me ouvir falar, querem me ouvir cantar, isso é muito legal, mas eu tenho que entender que eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é, né? Ninguém é, é isso aí. Quando a gente fala disso aí também, eu quero puxar um pouquinho lá atrás, porque o Jair, a diferença de vocês de idade é de quantos anos? Quase, é, quatro anos. Quatro anos, né? Essa diferença. Você também chegou a fazer parte, né, do clube do Balão Mágico, da turma do Balão Mágico. Então é engraçado que todo mundo acha isso. Teve ele, mas você fez participação, né? É, é que o Google também acha isso. Ele acha isso? É que na verdade, o que que acontecia? Eu, o Jair entrou no Balão Mágico, eu tinha três anos de idade, mas, como eu era criança, então às vezes nos shows que o Balão Mágico fazia, a minha mãe ia junto, eu tinha que ir junto, né? Então era assim, nós somos em três, né? Tem o meu irmão mais velho, que é de criação, e, então a gente ia, todo mundo junto. E como eu cantava, eu gostava de cantar, eu com quatro, cinco anos já cantava ali, então às vezes fazia uma participação em show, então muita gente, até tem uma página do Balão Mágico, né, do fã clube, assim, fala, é, eu posso provar que você fez parte do Balão Mágico, tem alguns VHS que gravaram, assim, deu no show, eu falei, realmente, né, eu fazia. Participação. Então, e como, tipo, quando eu gravei com o Fofão, quando eu tinha uns sete anos de idade, então eu ia bastante no programa, porque o Fofão fazia parte do programa, então eu ia lá pra cantar a música que eu gravei com ele. Então muita gente achava que eu era parte do Balão Mágico. O Rival Piscini. É, o Rival Piscini, espetacular. Espetacular, genial aquele cara, genial, os personagens dele e tudo. E aí, pra completar, quem fez parte do Balão Mágico depois foi a prima da Simoni, que chama Luciana, também. Então muita gente já confundia logo tudo, já fala que era eu. Que tava em família, tá tudo certo. E essa relação musical com o seu pai, às vezes cantavam em casa, juntos, salindo do quarto, ou na sala, ou na sala de jantar, ou na hora que tava jantando, comendo. Essas coisas que às vezes as pessoas falam assim, ah não, eles não faziam isso, porque já cantavam o tempo inteiro. Eu duvido que você e o Jair não tavam, sei lá, tomando um suco, comendo uma comida na hora do almoço e não começavam pra dizer que... Jairzão era uma enciclopédia musical. Assim, o cara, além de saber todas as músicas, ele sabia os compositores, a história da música, quem tinha gravado, como foi, porque ele tava ali. Ele tava presente, ele tava juntando as pessoas, então fazia parte da vida dele. Então assim, quando a gente, sei lá, tinha os almoços em família, né, a gente ficava falando sobre isso, assim, né, sobre a música, aí de repente vinha uma, pô pai, lembrei dessa música tal, quem cantou, como foi, então a gente conversava bastante sobre música. Música e futebol. O Jairzão era louco pro futebol. Você sabe que ele era muito amigo do Pelé, né? E o Pelé, o sonho dele era ser cantor. E o sonho do meu pai era ser jogador. É então, mas eu acho que nenhum nem o outro tava certo fora dali, né? Aí eu falei, graças a Deus, pai, se eu não for jogador de futebol, graças a Deus o Pelé não foi. Porque quando o Pelé gravou o ABC, toda criança... Não, e eles gravaram o Menino da Porteira juntos, né, que até quando o Pelé faleceu, viralizou o vídeo deles aí. O que você mais gostava de cantar em casa com o seu pai, que vocês batiam? na verdade, várias coisas. Samba, obviamente, né? Mas alguma música em específico, assim, que você tinha uma paixão de adolescente? Eu tinha umas músicas do meu pai. Pô, meu pai gravou 58 discos, cara. Então, assim... Pouca música. Imagina, 58 discos, né? Então, assim, tinha muita coisa que a gente ouvia, às vezes, e não sabia. Eu falava, pai, tem uma música dele que é do lado B, eu adorava dele, né? Eu não sei de quem é a composição, chama Minha Rua. Tava até ouvindo esses dias no carro, assim, que é tão singela, é uma música bonita. E aí, ele fala, pô, minha filha, você gosta dessa música, sabe? Ele falava, pô, quando você ouviu, eu falei, ué, no seu 58 discos que você tem aí, uma hora, a gente pega um pra ouvir. E Minha Preta, também, que é uma música do lado B também, dele, que é maravilhosa. Então, tinha alguns sambas que eu gostava, tipo, dele, Na Beira do Mangue, que é de um disco de 76, né, que eu amava essa música. Ele adorava contar as histórias de como foi feito, né, e daqueles personagens que eu via quando eu era criança em casa. Pô, lembra do Otacílio? Pô, essa música é dele, a gente fez lá quando tava lá na Mangueira, e não sei o que, então, era muito legal, era bem divertido falar com ele sobre música e sabe, sabia muito, muito, assim, ele tinha um quartinho só dos discos dele, né, dele próprio, 58 discos deles, mas de outras pessoas discos vinil mesmo, que ele ouvia, passava o dia ouvindo lá, quando tava em casa, né, os raros momentos que tava em casa. Agora, fora seu pai, quando a gente englobando mesmo artistas mundiais, assim, da música, da música preta, quem que você também poderia citar? como... Putz, tem vários, vou começar com alguns, assim, né, na música brasileira tinha Alcione, tinha Clara Nunes, Djavan, João Bosco, Ed Mota, Emílio Santiago, que pra mim é uma das melhores vozes imbatíveis de qualquer um, exato, né, Nelson Sargento, muita gente, dessa galera aí, Almir Guinetto, tal, que eu adorava do samba, aquele samba raiz mesmo, né, e na parte internacional eu ouvia muito Michael Jackson, eu ouvia Steve Wonder, eu ouvia Sade, né, que poucas pessoas falam dela, mas foi minha grande referência de, nas minhas aulas de canto, foi minha grande referência da Sade Adul, que é essa somaliana, somaliana, é assim que fala? Ela da Somália, mas, né, criada em Londres, enfim, Maxwell, dos anos 90, aí em diante, nossa, muita gente assim, que é Take Six, que é minha grande referência de arranjo vocal, sempre foram eles. Você é eclética demais, né? Ah, eu adoro, eu escuto de tudo, é por isso que o meu disco lá atrás ganhou um 2, porque falaram que é muito, ah, é muito cheio de coisa, é muito cheio de referência, eu falei, ué, mas essa sou eu, Brasil é isso aí, né? Brasil é essa mistura, eu tenho uma mistura de japonês com negro, então imagina só você. É verdade, seja você quem for, que estiver ouvindo, que deu essas duas estranhas, você vai pastar, viu? Vê se nunca mais faça isso. Ele sabe quem ele é. Você sabe quem é você? Eu também gostaria de saber, só pra mandar uma mensagem, você ligar pra você e falar, você não tem vergonha na cara não? Dá tempo de se arrepender nessa vida ainda. Pois é, cara, ele falou que não tinha uma música assim, assim, assado, e aí de lá saiu o Simples Desejo, que até hoje é uma das músicas mais tocadas aí do Brasil. É verdade, Lu. Queridão, queria te agradecer demais, esse papo tá tão bom, a gente vai embora, mas infelizmente o tempo nosso... Tem horário, né? E eu falo pra caramba também. Não, mas tá uma delícia essa prosa, gente, eu ficaria ouvindo dias aqui, conversando com você. Obrigado por participar do nosso Palme de Cringe, é uma alegria ter você. Obrigado. E te agradecer pela sua música, pelo ser humano que você é, por tudo que você é como referência pra gente. Que maravilha, obrigado, eu que agradeço. E que o público brasileiro, principalmente, te valorize como você merece, como a gigante que você é. Não é só do samba, é do samba, é da música popular brasileira. Muito obrigado. Pô, eu fico feliz da vida, né? Porque isso significa que eu tô fazendo um trabalho bacana, legal, que tem essa importância. Então, eu fico feliz. Obrigado. Obrigado pelo convite. Senhoras e senhores, essa incrível Luciana Mello, beijo pra todo mundo, obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente tá... Aonde, Thaís, que a gente tá? R7, Play Plus, YouTube... Eu também falo que eu tô facinho pra todo mundo. Eu vi Casa da Lu aí no meu YouTube, canal do YouTube, Luciana Mello com dois L, de tudo que é lugar, você me acha aí. É fácil. É Instagram, é Facebook, é o X, tudo que é lugar, eu tô lá, Luciana Mello. Luciana Mello é só ela, as outras são genéricas. E tem lá o Casa da Lu, que é esse projeto com essas grandes mulheres do samba, nesse começo. Porque tá lindo. Eu espero que vocês curtam. Beijo pra todo mundo, até o próximo PodCris. Tchau, tchau.